Matuto, se você pudesse escolher uma pessoa pra voltar pra mansão E uma pessoa que ou esteja lá ou já saiu que não voltaria ou você teria que mandar essa pessoa embora, quem seria? Quer me fuder mesmo Então, pra escolher alguém que já foi embora É, se tivesse que trazer alguém de volta pra mansão, quem você traria? Eu traria a Ruivinha, o nome dela A Carla Oliveira? É, eu acho que é só mais uma oportunidade A Barbie Ruiva? É, mas eu falei pra ela, tá ligado? Se ela realmente mudar Se ela quer gravar conteúdo É, se for pra estar só namorando, querer namorar, né produção? Mas ela é uma boa, não tem nada contra ela não Só tem que mudar algumas coisinhas dela, tá ligado? Ela saiu por isso? Porque ela não queria gravar? Não, ela saiu porque ela, não sei porque ela saiu não Nem eu sei porque ela saiu Não sei, mano, não sei porque ela tá num bagulho e... Processão, quando tu vem aqui, você vai ver o rolo Tu tá fudido E quem você não traria de volta? É, quem eu não traria de volta, porra? De jeito nenhum, se você fosse o dono da mansão Um daquele bicho lá, que veio transgar a minha cara É... That's... Rauch Rauch Ele já deu M Sabe, né? Ele já deu M? É Mas ele vai dar rolo Outro aí, ó Por quê? Porque veio... Me humilhar na mansão Ele é ADM, você não Eu não Não digo que eu virei ADM e me humilhar No dia que você virou ADM É, no meio dia Aí ele tomou no cu, né? Que eu falo na cara mesmo Mas eu não traria, não Nem tenho raiva dele, não É só... Não quero aproximação Não tenho raiva dele Ó, esquece Me humilhar A única pessoa que me humilhou na época Foi um... Um... Um filho de uma puta, um ex-patrão meu Que eu pedi 10 reais a ele Pra ele me dar pra me ocupar um leite Com meu filho E jogou no chão Disse, teu filho como muito Então naquele dia lá Eu jurei pra mim mesmo Pra Deus Que ninguém Nunca mais na vida Ia me humilhar Não tenho nada contra ele Contra Rauch Né? Eu sei que isso aí vai passar Em algumas coisas aí e tal Não tenho nada contra ele Só não quero nem aproximação do cara Tá ligado? É... Em trabalho Ou em vida pessoal Eu não quero Faço a vida dele Eu faço a minha E é um cara que Vem me humilhar E acabou se fodendo Porque eu falei Algumas velhas pra ele Mas você não pode te contar O que ele fez? É, veio me humilhar Vem ter uma na minha cara Vem... É... Achar que ele era o dono Da moçomaromba Vem me botar pra baixo Vem me botar pra baixo Vem me botar no lugar dele Tá certo Então a gente não pode humilhar ninguém Né, mano? Não existe Nós temos que humilhar, mano Ou você tem que ser um cabão Ou é homem Ou não é, porra Ou é criado com o vô Ou é criado se fodendo E mesmo criado com o vô E mesmo se fodendo Tem que ser humilde Tem que ser cara a cara Homem, homem, homem É... Até porque, né? Vó e vô também Dá uma puta educação Então não dá... É... Boção, toma aí, Boção Aqui ao vivo, toma Tá ligado? Então é isso É um cara que veio É... E falou umas coisas pra mim Que eu não gostei E eu no final também de errado Também E ele achou que eu tinha feito E eu falei a verdade pra ele E falei, falei E falei E fala mesmo Tá ligado? Então, o House Não voltaria Pra mim não Né, não sei o que mandar A mansão também, né Não sei o que mandar a mansão A mansão não é minha, né A mansão é de Toguro É de Toguro que manda Mas o House pra mim Nunca na vida Eu não voltaria Não soube administrar Não sei o que mandar A mansão é de Toguro